E aí pessoal do meu canal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Rodrigo e seja muito bem-vindo ao melhor canal de games. E no vídeo de hoje fazendo análise do PES 2023. Uhuuu. Deixe o seu like se curtir, se inscreva para me incentivar a trazer novos vídeos e todo mundo sabe, inscrito que gosta do canal, assiste o vídeo até o final. E é isso aí, sem mais relongas, bora para o vídeo. E aí Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração E aí Eu abro meu coração Quem é? O rei da glória Quem é o rei da glória é Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei, quem é o rei da glória, quem é o rei da glória é Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei, quem é o rei da glória, quem é o rei da glória é Jesus, Jesus, ele é o rei. Ele é o rei, para que entre o rei, Jesus, o rei agora, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Ele é o rei, para que entre o rei, Jesus, o rei agora, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Ele é o rei, Jesus, o rei agora, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o rei, Jesus, o rei agora, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Ele é o rei, Jesus, o rei agora, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o rei, Jesus, o rei agora, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o rei, Jesus, o rei agora, eu abro meu coração. Quem é o rei da glória, quem é o rei da glória, Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei, quem é o rei da glória, quem é o rei da glória, Jesus. Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei, quem é o rei da glória, quem é o rei da glória, Jesus, Jesus. Ele é o rei, ele é o rei Quem é? O rei da glória Quem é? O rei da glória Jesus, Jesus Ele é o rei, ele é o rei Quem é? O rei da glória Quem é? O rei da glória Jesus, Jesus Ele é o rei, ele é o rei Olha aqui entre o rei, Jesus, o rei tá guardando Eu abro meu coração, eu abro meu coração 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 Tudo pronto, Marielson Alves da Silva autoriza Bola não tá rolando não, começou a correria primeiro Agora sim, bola rolando, está valendo Eu abro meu coração, eu abro meu coração Eu abro meu coração, eu abro meu coração Passe errado Jesus, o rei tá guardando Eu abro meu coração Pela esquerda pode clarear pro chute Bateu GOOOOOOOL Sabe de quem? Que abre o placar Que gol, rapaz De ter... Tirou de lá, salvando a pátria Foi bem pra fazer o quarto Três campeões Três campeões E toma levantamento Coisa de aqui Coisa de aqui Coisa de aqui Coisa de aqui